Fala galera beleza Leonardo Paiva de volta no vídeo de hoje vamos aprender a fazer a cópia dos seus contatos que estão no telefone para o cartão sim da operadora vamos clicar na Play Store vamos digitar copy to sim clicar em instalar abrir vamos permitir aqui ele mostra quase os contatos que estão no cartão sim até agora não tem nenhum e os contatos que eu tenho no meu telefone então aqui eu vou selecionar apenas não vou querer tudo não que é muito contato que eu não utilizo mais então vou selecionar apenas contatos que eu quero copiar selecionado para o sim pronto galera aqui ó já fez já cópia dos cinco dos cinco contatos que eu queria então é só isso galera vídeo rápido hoje qualquer dúvida poste nos comentários valeu vou ficando por aqui grande abraço e fui valeu E aí E aí E aí